Olá, eu sou Carlos Caprice e você está aqui no canal Destinos. Como você sabe, nós mudamos o nome do nosso canal, de Andando Pelo Mundo com Carlos Caprice, para Destinos com Carlos Caprice. E nesse momento de pandemia, nós não estamos viajando para produzir novos conteúdos para você, nós estamos aqui fazendo um apanhado, uma reciclagem de alguns vídeos nossos, editando pequenos pedaços de lugares interessantes que eu estive aí pelo mundo e colocando aqui para você, até nós começarmos a produzir novos conteúdos, até tão logo nós possamos viajar novamente. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal para receber aí, habilite os sininhos para que você possa receber aí as notificações de novos vídeos no nosso canal. Ok? Então vou deixar para você hoje a capa dócia, essa imagem da capa dócia no interior da turguia. Porque cada vez que eu vou na capa dócia, é como se eu fosse até um lugar que parece um cenário feito pela mão de um artista, e esse artista foi a natureza ao longo dos séculos que esculpiu a capa dócia, é como se eu fosse até um lugar. Então por isso que eu estou hoje deixando para você aqui nesse vídeo algumas imagens belíssimas da capa dócia. Ok? Aproveite! Tchau! 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 Olha, eu fico impressionado com esta cidade. Ela fora construída no meio das formações geológicas da capa dócia. A cidade chama-se Goreme, que dá o nome ao vale, o vale do Goreme. E as formações, claro que já estavam aqui há milênios, e a cidade foi inserida no meio das formações, e você tem paisagens como esta daqui, olha. Parece surreal, parece uma pintura, né? Um quadro. Mas é a cidade do Goreme que fora construída no meio das formações. A capa dócia vive praticamente do turismo, né? Duas cidades principais que existem aqui, entre outras, que é esta daqui, esta aqui que nós estamos, que é o Goreme, que dá nome ao vale do Goreme, o famoso vale do Goreme, e Orgup, que está a 10 quilômetros daqui, que também fora construída, teve o seu desenvolvimento entre as formações. Então torna uma paisagem muito rica, muito bonita, muito linda. Você tem essa visão de dentro da cidade, você está nas formações. Mas quero lembrar uma coisa. Hoje é proibido morar dentro das formações. O governo turco não permite, porque houveram muitos acidentes com desabamentos. Então existe assim, para você visitar, entrar dentro, mas não mora mais, não reside mais ninguém dentro das formações. Mas a região é muito bonita. Esse lugar aqui, no Varo do Goreme, parece um cenário de filme, parece que foi feito para algum evento, algum filme, alguma coisa desse tipo. Mas na realidade é tudo natural. Quando os moradores da Capadócia descobriram as formações e passaram então a construir nessas formações, chamadas chaminés de fada, dentro escavavam-se e faziam suas casas. E assim a Capadócia cresceu como um grande condomínio, condomínio, um grande condomínio, dentro dessas formações. Então todas as formações, todas elas tinham um morador dentro. que quando chegaram aqui os cristãos, os cristãos primitivos, e vieram com a sua fé, com seus ícones, eles também passaram a construir as suas igrejas dentro das formações. Escavavam uma formação e faziam ali a igreja. pintavam ícones cristãos dentro. E esses ícones cristãos ainda podem ser vistos até hoje. É o que nós vamos ver agora. Vamos lá. É uma pena. Infelizmente, não estão permitindo que a gente grave dentro das igrejas rupestres. E a culpa disso é de turistas mesmos, que não podem tirar com flecha. Eles teimam em tirar com flecha. Aí o que eles fazem? Fecham para gravação ou fotografias. Portanto, está proibido. Até quando? Ninguém sabe. O que nós podemos ver dentro das formações da época dos cristãos primitivos que aqui estavam era, por exemplo, a anunciação de Maria Pilônio de Gabriel em Nazaré. Tem numa igreja aqui. Indo para a jornada para Belém, né? Quando Maria vem para Belém. A Gruta da Natividade. A Adoração dos Reis Magos. A Ressurreição de Lázaro, por exemplo. A Entrada em Jerusalém. O Batismo de Jesus. A Transfiguração. Ou seja, todos os principais pontos relacionados com a vida de Jesus, os cristãos primitivos pintaram aqui nas paredes e nos tetos das cavernas. E estão preservadas até hoje. Aliás, não mora mais ninguém nestas formações desde 1925, que está proibido. Olha, eles faziam uma coisa tão bem feita aqui, ou seja, as construções dentro das formações, que, olha só aqui, tinha até balcão com gradinha. Era uma residência aqui, olha. Olha como foi escavado. Aliás, não é só uma residência, não tinha a de cima, a de baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco residências. Apartamentos. Só aqui, olha. Apartamento, um condomínio. Olha, às vezes você acha coisas interessantes nessas lojinhas para turista, né? Para enfeite. Olha que legal. É uma xícara de chá. É para chá. Para enfeite, na realidade. Como eu gosto de enfeite, na minha agência, na Caprice, eu tenho enfeites de vários locais. Vou levar isso também. Achei bonito. É, how much? Please, how much? 25 litros. Não vou nem pechinchar, está bom o preço. E o legal é que ela vai empacotar no plástico bolha, sempre para viagem. Como eu estou sem dinheiro aqui, emprestei aqui do meu assessor. Ah se inscreva. electionsa. up a g a o a a a o a a a a O que é isso?